Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais uma edição do programa da Mira Quero agradecer a sua audiência, você que já está me assistindo aí pelo canal 10.1 Você que está me vendo agora pelo Facebook, faz o seguinte, compartilha, compartilha, compartilha Chama todo mundo, diz que começou o programa de maior audiência neste horário Eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo Rui Mendes, tudo certo meu parceiro Ele que está aqui hoje substituindo o nosso querido Liropone e que está na externa Eu vou pra cá com o Daniel Barbosa, tudo certo Daniel Barbosa? Tudo tranquilo meu parceiro? Glória a Deus, olha só, quero convidar você que está aí do outro lado a fazer o seguinte Você vai ligar pra cá, os telefones já estão liberados 3307 3950, 3307 3951 e 3307 3952 Aí Rui, quem não consegue ligar pra mim o telefone fixo faz o que? Manda um WhatsApp no 993276649 Eu quero a sua participação minha gente, não dá pra ficar sozinho daqui das 10 horas até as 11 Eu preciso de você participando, se você não tiver condições de mandar mensagem ali no WhatsApp Eu tenho mais outras duas alternativas Você vai no Facebook, comenta lá também e faz a sua denúncia Se você não quiser também pode ir lá pelo Instagram da TV em Tempo Online Arroba a TV em Tempo Online, manda lá no direct, fala meu amigo Você só não pode ficar, é calado, tá certo? Então, vamos começar com as informações Vou pra cá pra dizer o seguinte, porque dois homens foram presos em posse de drogas e uma arma de fogo Durante uma operação da polícia militar A dupla chegou a invadir a casa de uma família para tentar se esconder Mas não deu outro, meu amigo A polícia foi lá e prendeu todo mundo Valdir Adriano, caçador de almas, na tela do Namira Os policiais militares sujos de lama mostram o quanto foi difícil capturar Denis Matos da Silva De 24 anos e Bruno Pinheiro Lucena, de 22 Uma área de difícil acesso, inclusive, uma área de muito lama, muito charco A dupla foi presa em uma ação da polícia militar no Beco da Bomba, no Educandos Um endereço conhecido pelo tráfico de drogas da zona sul de Manaus Durante a operação, os criminosos ainda tentaram fugir Eles invadiram a casa de uma mulher e chegaram a se esconder em um dos cômodos da casa Só que o que eles não contavam é que a própria população entregasse o paradeiro deles E logo depois, eles foram capturados pela polícia No momento da fuga, foi possível observar que um deles deixou uma bolsa no meio do caminho E depois que eles foram alcançados, nós fizemos uma varredura no local Seguindo as suas pegadas e conseguimos encontrar a bolsa Onde estava o armamento, a droga e o dinheiro Foram apreendidas porções grandes de maconha e cocaína Além de revólver calibre .32, com seis munições intactas A dupla foi levada ao primeiro distrito integrado de polícia Onde foi autuada por porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas Obrigado aí, Valdir Adriano E o repórter cinematográfico William Souza Que passa a madrugada toda atrás de ocorrência Justamente para mostrar para você aqui pela manhã O que está acontecendo em Manaus Olha só, minha gente Os camaradas não sabem Não sabem a forma como eles estão prejudicando famílias Vendendo drogas Vendo entorpecentes O traficante, muitas das vezes, que vende a droga, que vende a maconha Ele não é usuário Aí qual é o objetivo dele? Destruir as famílias Destruir as pessoas que entram para essa vida Está certo? Sem se incomodar com nada Porque eles não estão nem aí O negócio deles é ganhar dinheiro deles E dinheiro fácil E dinheiro fácil, assim, eu só tenho que dizer uma coisa Também vai fácil Uma hora ou outra, meu amigo A polícia vai te pegar Uma hora ou outra a população vai fazer Como fizeram com esses camaradas A população não está mais aceitando, não Não está mais aceitando, não Entrega mesmo Agora, o negócio é o seguinte É a justiça também cooperar Com a população Porque não adianta nada Os moradores lá do local Entregar os camaradas E logo depois eles serem soltos E cobrar a satisfação lá das pessoas que entregaram ele Colocar em risco a vida da população Aí não dá, meu amigo Aí não dá Olha só como é que está Olha o trabalho Eu tenho certeza, meu amigo Que essa perseguição aí Para capturar esses camaradas Não foi fácil Porque vê como é que está a condição dos camaradas Tudo arranhado Tudo sujo de lama Mas olha aí, os policiais também Todos sujos Mas também com a consciência tranquila Porque conseguiram prender a vagabundagem Conseguiram prender essa dupla aí Tá certo? Olha aí, drogas Dinheiro É, meu amigo É desse jeito Mais cedo ou mais tarde A tua hora chega, tá certo? Vou pra cá pro Daniel Barbosa Pra dizer o seguinte, meu povo Três homens morreram E dois ficaram feridos em confronto com a polícia Da Secretaria de Junta de Operações Que é a CAOP O tiroteio ocorreu no conjunto 31 de março No Japinha 2, na zona sul da capital Coloca aqui na tela do Namir Os três homens ainda não identificados Chegaram a ser levados até o pronto-socorro 28 de agosto Em um carro descaracterizado da polícia Mas chegaram mortos na unidade Eles morreram com tiros de fuzis disparados Durante um confronto com agentes Da Secretaria de Segurança Pública Durante a operação Dois homens foram presos Quatro armas e dois veículos foram apreendidos Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista Os homens seriam integrantes de uma facção criminosa E teriam envolvimento em homicídios aqui na capital O confronto com a polícia aconteceu na rua Uirapuru, no Japinha Moradores disseram que o grupo criminoso Chegou ao bairro há aproximadamente três semanas E mantinham um comportamento reservado Ainda revelaram que o fluxo de carros Era constante na casa alugada por eles Que situação, meu povo Vem pra cá, vem pra cá De acordo com informações Esses camaradas aí que foram aí Pegos pela CEAOP Possivelmente seriam soldados do tráfico De uma facção criminosa atuante aqui em Manaus Luiz, então fala o nome da facção Eu lá vou dar crédito pra bandido? Tá doido? Pode dizer não Pode dizer não dar crédito pra facção criminosa? Só tenho uma coisa a dizer Mais cedo ou mais tarde Vai chegar a vez de outros soldados do tráfico aqui E se não for preso Vai ser desse jeito aí, ó Morto Morto Aí eu te pergunto A população vai fazer o que? Vai ficar triste? Eu tenho certeza que não Tenho certeza que a população, ó Vai aplaudir a polícia Que é isso que todo mundo espera, né gente? Chega de dar crédito pra bandidade Chega de ficar temendo essa bandidade Não dá mais pra você não querer sair de casa Por conta do medo, da violência Não dá mais pro camarada deixar de ficar na frente de casa Com familiares conversando ali, jogando conversa fora Com medo dessa violência Pelo amor de Deus, minha gente É por isso que a gente pede pra você que tá em casa Faça questão de denunciar essa bandidagem Faça questão Questão, tá certo? Vamos pra cá, vem pra cá Vem pra cá Pra baixinho não Tô querendo confundir o baixinho com o Rui Mendes Pelo amor de Deus Rui Mendes é Rui Mendes Baixinho é baixinho Vou aqui com o Pericão É claro O inquérito policial Acerca da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos Segue em sigilo Nesta terça-feira uma nova testemunha Se apresentou espontaneamente E foi ouvida pelo Ministério Público do Amazonas Coloca na tela Há menos de 20 dias de investigação sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues Seis suspeitos estão presos Um deles, Mike Vinícius Chegou a confessar a autoria do crime Deixando a entender que o caso estaria solucionado Porém, o surgimento de uma nova testemunha pode causar uma reviravolta A testemunha se apresentou ao Ministério Público do Amazonas espontaneamente E foi ouvida pelo promotor de justiça Igor Peixoto Que já havia sido designado para acompanhar o caso O conteúdo desse depoimento não foi divulgado Pois a partir de agora o inquérito segue em sigilo O advogado de defesa de Alejandro Valeico Um dos suspeitos preso durante a investigação Veio até a delegacia especializada em homicídios e sequestros Para solicitar acesso a esse novo depoimento Está sofrendo uma acusação, está preso Por isso eu preciso saber quais as acusações De acesso e acompanhar todas as oitivas E me parece absolutamente estranho Uma testemunha surpresa Que nós ainda não tivemos acesso Nem a quem quer que seja Ao falar com a imprensa A Choy também relatou Que a mãe de Alejandro Elizabeth Valeico Está colaborando com a polícia O código processional é muito claro De que ela não tem obrigatoriedade de vir Mas ela deve colaborar sim Eu acho que E a intenção dela É colaborar ao máximo Até porque ela tem a intenção De elucidar o fato E ela está com um filho preso Um filho que foi agredido Levou duas coronhadas O delegado Paulo Martins Que está à frente desse inquérito policial Disse que as investigações continuam E que só poderá divulgar os resultados Após o término das investigações Que situação meu povo Esperamos que esse caso seja resolvido Cadê Ricardinho? Coloca uma música de samba Vamos mudar de assunto Coloca aquela música de samba lá Porque nós estamos aqui Com o nosso estúdio Pericles da Amazônia Coloca aí Rui Olha aí Aê meu amigo pericão Não se aposentou Saiu das alta samba E veio trabalhar aqui na TV em tempo Volta pra cá Rui Mendes Deixa eu dizer uma coisa pra você agora Os camaradas não estão perdoando Nem vendedor de banana Depois da história de roubar leite Os criminosos hoje em dia Estão levando até as bananas Essa é a hora que eu acho que eu estou mentindo Quem vai contar essa história Eu vou dele modesto Na tela do Namira Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana, gente Tem palmas de 5 e de 10 reais Nós estamos aqui na rua Cacilda Pedrosa Bem próximo ao Conselho Regional de Medicina Que dá acesso ao Ajuricaba Esse aqui é quase meu xará Como é teu nome? Vanderlando dos Reis Vanderlando dos Reis Como é que está a palma aí, Vanderlando? Tem de 3 por 10 da maior E 2 por 5 da menor 3, 3 por 10 Quer ir 3 pau por 10? Não Não, não, agora não, né? E aqui, olha Tem da menor Aqui é 5 2 monte por 5 Mas eu estou aqui, gente Pra falar a respeito de um assunto Você acredita Que nem os bananeiros estão escapando da ação dos bandidos? Os bandidos agora estão roubando os bananeiros, minha gente Pelo amor de Deus Não respeito mais não Não tem mais polícia não, né, rapaz? Rapaz, está complicado o negócio Está meio feio, não está? Está Verdade Tu já pensou que o cara vinha roubar banana? É banana ou é dinheiro? É, dá muito dinheiro, cara Se o cara souber trabalhar, dá dinheiro Mas ele rouba banana ou é dinheiro? Rouba o dinheiro O dinheiro? Espero a gente vender Quando chega no final do dia Vem só receber o que não é dele Deixa eu falar aqui com o motorista Me diz uma coisa O que é que tu acha dessa situação? O cara está roubando o bananeiro? Está difícil a situação Está complicado Vamos falar aqui com a outra bananeira que está aqui? Vem pra cá, não corre Não corre que eu corro atrás de ti Se tu correr, eu te pego Se ficar, o bicho pega Se correr, o bicho come Como é teu nome? Sulay Hã? Sulay Sulay? Sim A Venezuela Sim É o Brasil, quanto tempo do Brasil? Quatro Quatro anos Quatro meses Não casou já? Não Não Vamos casar Não Vamos arrecar Aqui E atenção, o casamento Venezuelano, estou falando sobre a respeito de roubo-assalto Estão roubando o bananeiro Eu vendo banana com ele Vendo banana com ele, né? Sim Mas é, tua esposa ou sua amiga? Meu jefe Meu jefe, ajudante Ajudante? Ah, você é ajudante, é? Sim Mas rapaz, ô Vanderlanda, é brincadeira, rapaz, esse negócio, olha, os caras não respeitam mais ninguém, né? Verdade, cara, ó, complicada a situação É complicado Muito complicada, gente Mas vem de moto ou de carro que os caras vêm? Vem de moto, vem de carro Outro dia chegaram aí com o meu amigo lá E já no final do expediente Sabia que estava com o dinheiro apurado Sabia que estava com o dinheiro apurado Vieram e levaram tudo Meu Deus do céu Espera aí Deixa eu falar aqui com o motorista Cuidado pro carro não atropela Vem carregar Passa aqui Deixa eu te falar uma coisa Eu estou fazendo a matéria Tu sabia que estão roubando o bananeiro agora? É mesmo? Fui assaltado, cara 4 por 10, é promoção Mas nem é promoção, não Ladrão Ladrão espera o cara vender e depois roubar É triste, né, rapaz? Nossa cidade É lamentável É lamentável e outra coisa Eu trabalho com aplicativo Você não pode mais nem pegar uma viagem Não Com medo de ser morto Entendeu? Não tá fácil não, né? Não tá fácil Será o bananeiro que está escapando? Coitado, 4 por 10, ó 4 por 10, ó É 4 por 10, é 3? Tem de 3 e tem de 4, né? As imagens... Tá roubando o bananeiro, cara? Tá o quê, rapaz? Tá roubando o bananeiro? Ele me deu, né? Foi, foi As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Vem roubar a banana O homem do sapato azul Vai o programa na mira Feio! 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 Minha gente, que situação se mandando em Modesto, ó Meu povo É a realidade hoje Daqui a pouco vão roubar os camaradas que vendem bombom de Mangarataia Daqui a pouco quem tá vendendo trufa também vai perder a renda Daqui a pouco quem tá vendendo aqueles panos, né? São 5 por 10, se não me engano, 4 por 10 O pano que o camarada vende no Senado Daqui a pouco tão roubando esse camarada Tão roubando todo mundo Tão vendo que é fácil Tão vendo que ninguém dá conta Aí acontece esse tipo de coisa Mas eu espero que a nossa Secretaria de Segurança Pública Possa trazer mais segurança à nossa população Manaus tá precisando disso Manaus tá precisando disso Não vamos esperar que Manaus vire o Rio de Janeiro Pra as coisas começarem a acontecer Tá certo? Pra cá, Rui Mendes Tem WhatsApp aqui na tela do Namira Coloca aqui, meu diretor Não tem não, meu diretor Ai, pra mim chamar o WhatsApp Pelo amor de Deus, né gente? Perdão, meu diretor Meu povo, nós estamos esperando a sua mensagem Envia pra cá a sua mensagem 993276649 Diga pra mim o que tá acontecendo Aí na rua da sua casa Os camaradas estão andando armados Tá tendo muito assalto É, entraram numa casa de um vizinho Manda pra cá que a gente coloca E cobra da autoridade pública aqui, ó Na tela do Namira Vou pra cá pra dizer o seguinte É o primeiro recado que eu dou pra você hoje Manaus irá fazer 350 anos Nesse mês de outubro E nós estamos convidando você aí do outro lado A participar também Como é que eu posso participar, Luiz? Você vai enviar um vídeo Tá certo? Pra cá, dizendo o seu nome O seu bairro E a Manaus que você espera para o seu futuro É a hashtag Manaus no meu futuro E durante a programação Você pode aparecer Aqui na tela Do programa Namira Do programa Agora Do programa Seis Horas E até no Jornal em Tempo Faça como as pessoas estão fazendo Roda o BT A Manaus no meu futuro É uma cidade com mais segurança e saúde Ricardinho, coloca aí o som do samba Que é dessa forma que a gente vai pro intervalo Vai! Olha a nossa vida Daqui a pouco eu volto Sai da mão Nem dentro Nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama